Não chore assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura Em uma mulher Se valorize Não tem dias que a gente está se amando Pronto, tenta fazer isso todos os dias Não importa como é que está o cabelo Não importa como é que está o sorriso Não importa como é que está a gordura Não importa como é que está a magreza Eu sempre fiz isso a minha vida toda Eu sempre digo a vocês E olha que tipo assim Meu apelido não era feito O povo ria demais, era cabeça de alfinete Era calça de pescador Eu era o mais Mais autoestima sempre lá em cima Por isso que eu faço tanta questão De me olhar no espelho Por isso que eu faço tanta questão De me elogiar sempre Porque se você não se elogia Quem vai elogiar? Porque é tanta gente para criticar Se ache lindo sim Se ame sim Se deseje Entendeu? Diga eu sou gostosa Eu sou gostoso Do jeitinho que eu sou Entendeu? Porque quando a gente se ama Acabou Não importa os padrões de beleza Não importa quem é o mais gato Quem é o mais sexy Quem é o mais Entendeu? Se ame Eu mesmo me desejo o tempo todo Entendeu? Ah pode dizer Como é que chama o nome? Aquele negócio é Narcisa Como é? Narcisista Não sei o que Seja o seu narcisista Por bem Entendeu? Se ame Se deseje Porque uma das coisas Que faz a gente crescer na vida É você ter sua autoestima boa Tá? Não importa como você esteja Se ame E se elogie Não tem para que ficar Se espelhando Em estrelas de cinema Nas capas de revista Do super fitness Ou do super sabe? Não velho Cada um tem a sua beleza E pronto Cada um é gostoso E gostoso do jeito que é E acabou Entendeu? Tem quem Quem não quer Como é que chama? Por isso que eu faço tanta questão De me elogiar sempre Porque se você não se elogia Quem vai elogiar? Quer tanta gente para criticar? Entendeu? Se ache lindo sim Se ame sim Se deseje Entendeu? Diga Eu sou gostosa Eu sou gostoso Do jeitinho que eu sou Entendeu? Porque ó Quem não quer Tem quem queira Entendeu? Então tipo assim Não se compare a ninguém Só se ame Poste suas fotos Ai gordinha Quer postar foto de biquíni Poste Cusão para cima Entendeu? Faça umas poses massa Ai é magro demais Gente poste também Tem problema não Sabe? Vê um ângulo certo Que ele deixe bem Que ele deixe favorável Mas não deixe de postar A sua aparência Não deixe de se amar Não deixe de Ter tesão em você mesmo Entendeu? Porque você Ah eu não sou bonito Tanto quanto Que nada Meu cu Que nem antigamente Quando eu ia namorar Com o pretinho Tinha que apagar as luzes Todinha Lembra preto? Lembra sim Porque eu era muito magro E tipo aqui Ficava esse ossão aqui Das costas Parecia um dinossauro Eu tinha que apagar tudo Porque eu não gostava De uma coisa Do meu corpo e do outro É ruim Tem gente que só namora no escuro Oi? Tem gente que só namora no escuro Ah eu digo pronto Eu namorava no escuro Não via o rosto do menino Não olhava pra cara do menino Não olhava pra minha cara Era uma escuridão da peste Não via em qual parto Eu tava pegando E que sabe de uma Sou assim mesmo Acabou Pra finalizar Aceite os elogios Eu amo ser elogiado Eu amo A gente não recebe as críticas As pancadas Receba os elogios Entendeu? Se a pessoa estiver sendo Falso ou não com você É problema dela Mas receba Ah você tá lindo hoje Obrigado Tome banho Entendeu? Uma coisa que eu sempre digo Tome banho de elogios Sabe? Porque é difícil as pessoas elogiarem Mas quando você vê alguém elogiando Sabe? Seu cabelo tá lindo hoje Receba Aceite Sabe? Porque a gente aceita muito fácil a crítica Mas também aprenda a aceitar o elogio também Com força Com gosto Sabe? Toda vez que alguém Antigamente ficava Ah a crítica Hoje em dia Quando eu vejo Tá lindo Eu digo pronto Recebo Obrigado Tô tomando banho de lindeza Entendeu? Porque tudo é de dentro pra fora Tudo é de dentro pra fora Um pretinho mesmo Quantas e quantas vezes Nossos amigos mesmo diziam O carrinho é feio demais pra você Né Gavida? As primas Mas é do feinho que ele gosta Grel Tá tomando uma maçã verde E é Tomem de todinha Tem? Não Tá Não quero nada Meu irmão Olha que coisa linda Que cena linda Coma de novo a maçã verde Oi? Xiii Preto coma de novo Devagarzinho Pega aí Deixa eu só Tem o cabelo aqui Vai de novo Vá de novo